Música Começou esta semana a campanha nacional de vacinação contra a gripe Em Fernando de Noronha, as crianças de 6 meses a quase 6 anos e gestantes são o público-alvo desta primeira fase Como a quantidade de crianças é pequena no arquipélago, os profissionais de saúde foram ao C.I.B.M. Care para realizar a vacinação em massa dos pequenos estudantes Segundo dados da Superintendência de Saúde, Noronha possui 210 crianças e 13 gestantes que são parte do primeiro grupo prioritário Hoje a gente está aqui na creche, um trabalho diferente e o pessoal da creche também ajudou muito com a parte educativa com essas crianças Então é importante até porque as crianças nessa faixa etária não são vacinadas contra o Covid Mas tem a oportunidade de vacinar contra a influência, que é uma doença também, uma infecção viral Que se não tratada, pode causar hospitalização e até óbito nessas crianças Pais e responsáveis compareceram no C.I.M. com a carteira de vacinação para acompanhar a aplicação da dose única contra a influência A escola comunicou por um bilhete que haveria vacinação da gripe aqui na escola E eu acho importante que isso acontecesse aqui, porque já estamos passando por um momento tão delicado Que ela precisa saber que é importante a vacinação É uma perspectiva mais interessante, de agilidade, até porque também para ficar longe das situações de outras pessoas que estarem lá no posto Eu acho mais eficaz realmente aqui na escola e mais ágil Foi muito legal e importante também para poder não proteger só ele, como a criança toda da creche Crianças que não tomaram ainda a dose e fazem parte do primeiro grupo Precisam ir à unidade de saúde da família para garantir a vacina As crianças que não puderam, os pais, virem na creche hoje para tomar a vacina Pode levar na unidade, a gente vai estar vacinando até julho, tá certo? E conforme for passando cada etapa vai entrando um grupo prioritário Então o grupo prioritário agora são crianças e gestantes Crianças seis meses a menor de seis anos e as gestantes A segunda etapa da campanha nacional de imunização contra a gripe será a partir do dia 11 de maio com idosos e professores A segunda etapa da campanha nacional de imunização contra a gripe será a partir do dia 11 de maio com idosos e professores